Música Já estamos de volta com o seu estilo de vida e nesse bloco nós vamos falar a respeito da ranceníase, quais são os tipos de tratamentos, quais as principais causas, sintomas e também falar um pouco da campanha que vai ser realizada neste final de semana aqui na cidade de Manaus. E para falar a respeito deste assunto aqui ao meu lado está a doutora Rosilene Cruz, ela que é médica e dermatologista da Fundação Alfredo da Mata e também a Valderiza Pedroso, ela que é coordenadora da campanha de ranceníase da Fundação Alfredo da Mata. Bom dia, sejam bem-vindas ao Estilo de Vida. Bom dia. Então para começar a nossa entrevista de hoje, vamos explicar para os nossos telespectadores, Rosilene, o que é a ranceníase? Ranceníase é uma doença de evolução crônica que se manifesta por meio de manchas, que podem ser manchas brancas ou avermelhadas, adormecidas, dormentes, né? E também podem ter engrossamento do nervo. Ou então a pessoa ter simplesmente alteração da sensibilidade, ter uma área adormecida e que é transmitida por um micróbio, por um bacilo chamado Mycobacterium Hansen, que por isso vem a denominação de anseníase. E essa transmissão, como é que é que acontece? A transmissão é por vias aéreas superiores, né? Ou seja, através do falar, do espirrar, do tossir, em pessoas que têm a doença que não estão em tratamento e são as formas bacilares. Ou seja, que ao falar, estão transmitindo esse bacilo para as pessoas no convívio diário. Então esse convívio tem que ser um convívio constante, não é só um primeiro contato que vai te contaminar. E essa pessoa que recebe esses bacilos, dependendo da sua imunidade, vai manifestar a doença através dessas lesões. E dependendo de sua imunidade, diferentes formas de ranceníase. Antigamente, em alguns lugares, a ranceníase também é conhecida como lepra, mas aqui no Brasil, não se usa muito mais essa palavra, não é mesmo, você? Correto. Existe uma lei no Brasil que impede que você utilize a palavra lepra, porque é um termo leproso, até o termo leproso, porque isso é considerado pejorativo e discrimina as pessoas. Então, no Brasil, não se fala mais em lepra, nós chamamos de ranceníase. E eu tomo uma pergunta para a Valderizia, Valderizia, ela que é coordenadora da campanha da Ranceníase, da Fundação Alfredo Damasco. Como é que estão a questão dos dados da Ranceníase aqui no nosso capital amazonense? Bom, aqui em Manaus, por exemplo, no ano passado, em 2013, nós tivemos 236 casos novos. E em relação ao estado, geralmente Manaus detecta em torno de 35 a 40% dos casos que são detectados no estado do Amazonas, porque é uma capital, a população concentra, a população maior aqui em Manaus, então isso é importante. E durante o intervalo a gente estava com você, você falou também da questão dos casos de ranceníase em crianças. Isso. Então, a população de crianças, ela é sempre muito importante. Se tem crianças adoecendo, significa que a gente tem fonte de infecção ainda em aberto, né? Tem pessoas passando a doença para outras pessoas sem tratar. Que é isso que a doutora Rosilene falou agora há pouco. Então, se eu tiver ainda crianças adoecendo em um número muito grande, elas estão tendo esse contato, principalmente familiar. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Por isso a importância do exame de toda a família. Então, a gente teve 28% de hoje, a gente já aumenta em criança, em 20 anos, porque a gente vem trabalhando em intensificações escolares, a gente tem uma campanha que é nacional também, escolar, justamente para a gente fazer uma prevenção dessa população. Daqui a pouco a gente vai estar falando dessa campanha e vocês de casa podem interagir com a nossa produção. Daqui a pouco nós já vamos estar respondendo algumas perguntas que nós já temos. Você pode mandar SMS ou WhatsApp no número 92, código de Manaus, 8111-4512. Nós estamos para um rápido intervalo e voltamos já. Música Música